Gente, e no dia da mentira, a Tati Sima, ela preparou pra gente uma reportagem falando sobre as fake news, né? Uma avalanche de notícias falsas são divulgadas e compartilhadas todos os dias nas redes sociais. E o papel de nós, jornalistas, é claro, levar a notícia verdadeira pra comunidade. Dia 1º de abril e quem nunca aproveitou a data pra contar uma mentirinha de propósito? Parece coisa de criança, mas a mentira tem sido fortemente divulgada e compartilhada entre os adultos nos últimos anos. A prática evidencia a chamada fake news. O termo em inglês significa informação falsa. Historicamente, à medida em que houve a ascensão das redes sociais, houve também na outra ponta o aumento do compartilhamento das fake news. Quem não se recorda das centenas de notícias falsas na campanha eleitoral em 2018? Depois, em 2020, uma avalanche de fake news envolvendo a disputa das eleições municipais e todos os mitos envolvendo o novo coronavírus. Era a hora em que a imprensa se dividia em noticiar o que de fato era fato e o que de fato era fake. Em uma busca bem rápida pelo portal JP News, é possível encontrar dezenas de reportagens que a nossa equipe fez. Uma enxurrada de matérias envolvendo a covid em Três Lagoas e também em outras cidades onde a nossa equipe de jornalismo também está presente no estado. Como essa aqui, em Campo Grande. A fake news dizia em julho passado que a capital entraria em lockdown. O mesmo aconteceu em Três Lagoas no dia 18 de março. Já, a gente já recebeu já. Portanto, mesmo agora, não sei se é verdade ou não, em São Paulo, né? Diz que vai adiar mais dez dias. Se é verdade ou não é, não sabemos. Mas está complicado, né? A situação, né? Que nós nos encontramos. É igual nós estamos vendo aqui, o estabelecimento está aberto, mas se todo mundo cuidasse, um ponto de vista meu, se todo mundo cuidasse, certo, né? Nós teria, conforme nós trabalhar, certinho. Porque, principalmente, o que nós temos? Muita gente, talvez nós, temos condições. Mas muitas pessoas talvez não tenham essa condição, né? Muitos almoçam, mas não sabem se jantam, né? Ainda falando sobre a fake news, que você até admitiu já ter recebido, em alguns momentos a gente fica até na dúvida, né? Poxa, será que é verdade? Será que não é? Você já encaminhou para alguma outra pessoa uma notícia que talvez poderia ser fake news, mas você encaminhou aí num grupo de WhatsApp? Não. É uma coisa que eu não... Eu tenho WhatsApp, Facebook, tudo, mas é uma coisa que eu não compartilho tanto. Porque é uma coisa que a gente não sabe se é verdade ou não. Talvez possa ser verdade, e no mesmo tempo que não seja, talvez projique a outra pessoa lá na frente, né? Então eu não compartilho essas coisas. Tá certo. Ô, Júnior, e aí nesses momentos você procura, assim, um site de confiança, ou ler essa notícia, se é verdade? É procurar em sites mais confiáveis para questionar se é verdade ou se é fake? É, a gente sempre procura, né? Para a gente sempre estar atento, né? Com as coisas que estão acontecendo no nosso Brasilzão aí, né? Em algum momento você recebeu no seu WhatsApp ou no Facebook alguma notícia que tinha cara de fake news, poderia até ser uma notícia mentirosa, mas você ficou ali pensando, poxa, será que é verdade? Será que não é? Será que o auxílio emergencial vai voltar, não vai ter? Será que a vacina da Covid, ela não funciona ou funciona? Enfim, já recebeu alguma fake news que te deixou na dúvida? Com certeza, principalmente nos grupos de WhatsApp, né? A gente costuma verificar bastante fake news e causa bastante dúvida mesmo sobre a realidade da informação. Você consegue lembrar de alguma que você tenha recebido recentemente? Olha, no momento eu não lembro porque são várias, né? Costuma praticamente, quase diariamente, você se depara com a fake news, né? E assim, quando você recebe alguma, por exemplo, que tem cara de verdade, né? Alguma notícia muito próxima da realidade, sem querer, achando que é uma verdade, você acaba divulgando em outros grupos, para outras pessoas, porque você acredita que é uma notícia verdadeira? Não, eu, por costume mesmo, eu não faço esse comportilhamento mesmo. E aí, no caso da dúvida, né? Recebeu aquela fake news, você checa em sites de confiança, vai atrás ou deixa por isso mesmo? Particularmente, não. Porque eu costumo também não compartilhar, né? Então, eu já nem faço esse trabalho de checagem. Se for verdade, vai acabar recebendo a notícia de algum veículo de comunicação mesmo? Com certeza, com certeza. Segundo o advogado Tiago Cirarrata, a legislação brasileira não diz que é proibido a fake news. Por outro lado, o comportamento fake news pode gerar diversas consequências. Ou seja, quem espalha uma fake news pode ser responsabilizado por crime contra a honra, que são aqueles de injúria, difamação e calúnia. Temos que prestar muita atenção no que nós estamos compartilhando e se aquela notícia realmente é verdadeira. Investigar a fonte, investigar se é um site confiável, se a pessoa que postou é uma pessoa confiável. Porque quem postar fake news pode vir a ser responsabilizado criminalmente. Nossa, então é muito sério mesmo. Muito sério. Pode gerar uma pena de prisão. A divulgação de uma notícia falsa costuma tomar grandes proporções. No entanto, o combate à desinformação deve ser um compromisso, não apenas de responsabilidade da imprensa, e sim de todos os cidadãos. Então, antes de compartilhar uma informação que recebeu no WhatsApp, é sempre bom conferir em sites confiáveis se a informação é ou não verdadeira. Obrigado.